Tá pensando no Natal? Pois veja só, esse ano a internet lidera a preferência dos brasileiros para as compras de Natal. Uma pesquisa apontou que 40% dos consumidores pretendem escolher os presentes nas lojas virtuais. Deixar pra última hora não é com a Margarete, que está comprando presentes de Natal desde o mês passado. Não gosto de comprar nada perto. Dezembro, início de dezembro tem que estar com tudo comprado. Uma pesquisa de um serviço de consulta ao crédito mostra que a expectativa dos consumidores está mesmo mais positiva. Em média, planejam comprar até 5 presentes, um a mais do que em 2016. A maioria pretende gastar mais, ou pelo menos o mesmo do ano passado. A estimativa é que os brasileiros vão desembolsar 51 bilhões de reais nos presentes, num momento de recuperação da economia. É um Natal de recuperação, mas o otimismo deve ser moderado. É um consumidor mais animado e ao mesmo tempo mais cuidadoso. A maioria não quer saber de dívidas, vai pagar tudo à vista. E os comerciantes precisam estar atentos ao que os concorrentes oferecem. De cada 10 entrevistados no levantamento, 9 disseram que vão pesquisar preços antes mesmo de ir às lojas pela internet. E não é só a comparação de preços. 40% pretende comprar, principalmente no comércio eletrônico. A Natália vai comprar tudo pelo computador, para economizar. É um brinquedo que ela pediu na cartinha do Papai Noel. E na loja física o produto está 500 reais. E pela internet eu achei por 300. Mas e aquele passeio no shopping? Vê o Papai Noel, dá uma voltinha, sopra, né, fui ao shopping, compro em casa pela internet. É bem mais fácil.